Na Arena Condá, o Dragão venceu com o cruzamento que acabou virando gol. Arthur Henrique colocou lá dentro, Atlético 1, Chapecoense 0. Na Arena da Baixada, luta contra o rebaixamento, Atlético Paranaense e Cuiabá. Os visitantes ficaram no quase com o cabeceio de Jenison e com Felipe Marques cara a cara cortado pela defesa. O Atlético fez o gol da vitória quando Nicão jogou na área e Pedro Rocha apareceu livre na sobra. Furacão 1x0 chegando aos 45 pontos. Na Arena Pernambuco, esporte Flamengo, um jogo valendo nada. Mesmo assim, Pedro entrou na área fazendo essa jogadaça e Michael chegou rasgando, Flamengo 1x0. O Leão empatou quando Gustavo foi para cima da marcação e encheu o pé, final 1x1. Já no Castelão, o que estava em jogo era o rebaixamento para o Juventude e a vaga na Libertadores para o Fortaleza. Estádio lotado para ver Robson perdendo essa chance na cara, mas também para ver o goleiro Douglas fazendo essa lambança. Bola nos pés de Depietre e ele deu a recompensa para a multidão. 1x0 e Fortaleza na Liberta. Na Fonte Nova, Bahia na briga para sair do Z4 e contou com o camisa 9 de sempre. Gilberto abriu o placar de pênalti e fechou com esse toque lindo de cobertura. 2x0 contra o Fluminense, tricolor baiano vivo na disputa. Na Neuquímica Arena, mesma história. Grêmio tentando se salvar e começou bem. Diego Souza fez 1x0. Mas no segundo tempo, Renato Augusto insistiu naquele hábito de fazer golaço lá na gaveta. Corinthians e Grêmio 1x1. Ceará e América entraram em campo com a mesma quantidade de pontos. Os dois sonhando com uma vaga na Libertadores, mas ninguém colocou a bola na rede. 0x0 e os dois continuam colados na tabela. Em Belo Horizonte, Mineirão lotado para o jogo da taça. Os heróis do título entraram em campo para uma grande festa. Mas o Bragantino do outro lado queria a vaga na Libertadores e fez um jogo duro. O Galo saiu na frente, Keno teve espaço e mandou direto. O empate saiu com o Ítalo no rebote. E no escanteio, a virada. Arthur de primeira, 2x1. Só que teve outra virada. Zarate chutou seco no meio, 2x2. E depois fez essa jogadaça para Savarino colocar o Galo na frente. Hulk também teve sua chance e não perdoou. De cobertura, fez o quarto do Atlético. E no final, Arthur diminuiu para o Bragantino. Mas a vitória foi atleticana. E a festa foi alvinegra. 50 anos depois, Clube Atlético Mineiro campeão da Série A.